Se vocês pensam em trazer cada dia mais qualidade de vida para os seus animais de estimação, nunca repita o mesmo passeio. Fala família, Luiz do Clu na área. E é isso mesmo pessoal, diretamente de Barcelona. Não sei se vocês perceberam, mas o último vídeo que eu fiz aqui para o canal foi feito em Portugal. Então mano, estamos ficando chiques, muito da hora isso. Estou gostando de ver, viajar o mundo, poder gravar conteúdo para vocês e postar aqui no canal. Então se vocês gostam disso também, não vacila. Me ajuda, deixa um like, comenta, se inscreve no canal, faz tudo o que vocês já sabem tem que ser feito. Instagram, Spotify, também tudo, certo? E pessoal, a dica hoje é muito simples e muito rápida para você aplicar na sua vida. É isso mesmo, nunca repita o mesmo passeio com o seu animal de estimação. Não é à toa pessoal, nossos pets acabam criando padrões nas suas cabeças. E se você faz sempre o mesmo passeio, ele já vai ter aquele padrão de passeio estipulado na cabeça dele. E ele vai saber que todo dia ele vai ter que sair para a direita, virar para a esquerda, seguir reto quatro ruas, depois virar direito de novo, passa pelo parque, para na farmácia e volta para casa. Isso não é legal. Nossos pets acabam entendendo que isso vai ser sempre a mesma coisa e acabam tendo problemas relacionados a isso. Querem nos puxar para poder chegar mais rápido até o parque. Querem brigar com os cães que eles sempre encontram nos portões. Querem fazer sempre muita desordem, porque eles já sabem qual vai ser o trajeto que eles vão seguir. E já sabendo qual é o caminho que eles vão ter que fazer, eles procuram coisas mais divertidas para serem feitas. Tá bom, você já entendeu que não pode repetir sempre o mesmo passeio, certo? Mas o porquê disso? Pô Luiz, por que eu tenho que mudar o passeio do meu pet? Ele gosta tanto do caminho que a gente faz, gosta tanto do parque que tem perto de casa. O problema não é o caminho que ele faz em si e nem o parque que tem na sua casa. Mas você tem que mudar, sim, a trajetória que você faz para chegar até esses locais muito importantes para a vida deles, para que eles não caiam no ócio, para que eles não caiam na mesmice. A mesma coisa sempre, todo dia, nunca vai ser legal. Não é legal para nós, porque vai ser legal para eles, não é mesmo? E é por isso que a gente tem que sempre pensar em mudar esse caminho. E é muito simples, você não precisa se desesperar por causa disso. O simples fato de um dia você sair para a direita da sua casa e o outro dia você sair pela esquerda, já vai ajudar muito. Se ao invés de você seguir por quatro ruas até um destino, você seguir por três e virar antes, contornar o quarteirão, também vai ser muito legal. Se ao invés de você chegar no parque e soltar o seu pet imediatamente, você chegar por lá, fazer um passeio antes e depois soltar. No outro dia você vai e solta. No outro dia você solta um pouco, depois prende de novo, solta mais um pouco, prende de novo. Tudo isso aí vai enriquecer muito o passeio do seu pet e também vai fazer com que o seu animal de estimação fique muito mais ligado com você. Tirando assim o passeio da mesmice e sendo uma coisa muito mais bacana para a vida dele como um todo. Certo? Pessoal, não é difícil colocar essa dica em prática. E é um ponto muito importante para a boa educação dos nossos pets como um todo. Certo, pessoal? Não é nada difícil colocar essa dica em prática, não é mesmo? E é simples você também se inscrever aqui no canal, acionar o sino de notificações, também seguir a gente pelo Instagram, pelo IGTV, pelo Spotify, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos também. Nada disso aí é difícil. Igual essa dica do vídeo aqui, certo? E vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.